Uma brincadeira perigosa está preocupando os pilotos de avião e de helicóptero no aeroporto dos Guararapes, no Recife. O uso de canetas de raio laser pode causar acidentes aéreos. O que pode ser um ponto verde ou vermelho no céu? Neste caso, um raio laser. E para a aviação, um risco e tanto. Virou rotina. Tem muita gente usando estas canetas de forma errada. O problema está acontecendo com mais frequência nas áreas próximas ao aeroporto internacional dos Guararapes, justamente em um local de maior risco para as aeronaves. O experiente piloto Wagner Monteiro, com mais de 8 mil horas de voo, passou por alguns sufocos provocados pelo laser. É bastante desconfortável, primeiro porque tira a tensão do piloto na hora que está vindo para o pouso, que é uma situação bastante crítica. Como também quando a luz bate no vidro da aeronave, ela reflete, ofuscando a cabine. O Globocop sobrevoou alguns bairros do Recife em busca de flagrantes. Hoje, não encontramos nada. Em agosto, nós mostramos que o laser também está sendo usado em Caruaru. No alto, é isso que os pilotos são obrigados a enfrentar. Os fortes raios confundem a visão de quem está no comando da aeronave. Pode parecer brincadeira, mas é crime e dá cadeia. Qualquer atitude que interfira no tráfego aéreo pode dar de 2 a 5 anos de prisão. A aeronáutica está de olho em quem anda cometendo esse tipo de irregularidade. Apesar de estar previsto no Código Penal, no artigo 261, a pena de reclusão de 2 a 5 anos, a gente verifica que o melhor procedimento agora é a campanha de conscientização, uma campanha educativa. Para isso, nós elaboramos alguns cartazes, estamos distribuindo nos bairros ao redor do aeroporto de Recife para conscientizar as pessoas. Código Penal